E tamo de volta com mais Medieval 2 galera, Crusades, bom, parece que nós temos aqui um impasse né, como que eu faço pra lutar contra esses caras aqui? Eu acho que eu posso simplesmente atacar esse exército aqui, nossa, três exércitos aqui doido? Ahn, eu posso derrotar o exército dele, ele não vai receber reforço? Posso derrotar um depois o outro? Ou derrotar dois ao mesmo tempo? Vamos lá, vamos dar auto resolver aqui, perdemos pouca gente hein, ahn, eu vou tá, eu vou tá liberando vai, pra gente ganhar bônus de Shivery. Que é essa parada aqui. Ahn, aqui em cima tem um exército bem forte, que eu acho que a gente não tem condições de lutar agora. Ahn, esse pessoal aqui... Mata esse pessoal aqui. Já bota esse cara aqui pra comandar. Ah lá. Eu acho que eu vou só voltar. Ou esse exército pequeno pode me ajudar a tomar a cidade aqui em cima. Olha, a cidade aqui em cima é tomável. Aqui embaixo tem uns exércitos bem mais ou menos. Não dá pra saber o quão poderosos eles são. Eu posso vir aqui em cima e destruir esse exército daqui. Correu né, filha da puta. Boa, cerquei o cara com dois exércitos. Ahn, cinco pra três a força. Eu acho que eu vou auto-resolver, na moral. O foda do medívio é que se tu auto-resolve, tu morre, né? Vamos lá. Boa, perdemos pouca gente, foi bom. Ahn... O dinheiro é tão pouco, cara, que eu acho que eu vou executar. Eu vou tentar ganhar uma grana, vai. Ah, o sultão não pagou. Beleza, vamos fazer um cerco aqui na cidade. Não deu. Que merda, hein? Bom, eu vou tomar a cidade ali em cima. Assassino, mata assassino. É aquele que ele empurra a pedra, vamos pular. Beleza, matamos o assassino inimigo aqui. Não vai ter mais problema. Dá visão aqui, assassino. Eu quero ter visão da cidade dos caras aqui. Eu vou tomar a cidade de lá de cima. Não dá mais pra demorar. Não tem como converter o padre dos outros. Esse padre vai ficar enchendo o saco. Vamos vir atrás do ouro aqui. Vamos fazer um novo exército já, né? Vem geral pra cá, pra Ascalon. Já vem pra cá, pra Ascalon. Já vem pra cá, pra Ascalon. Vai ser um exército só de cavalaria, mano. Vai ser o exército da putada. Os caras tudo com cavalo, bêbado. Aqui em cima, deixa eu ver como é que a gente tá. A gente tá muito fraco pra tomar a cidade daqui de cima, cara. O jogo manda a gente tomar essa cidade aqui, mas a gente tá tipo muito fraco. Deixa eu ver. Nossa! Só tem arqueiro, velho. Olha isso, velho. Impossível tomar essa cidade na atual situação que a gente tá. Impossível. Aqui não tem condições desse exército aqui de tomar a cidade nenhuma. Eu acho que eu vou só passar o turno pra gente conseguir fazer o que tem que ser feito aqui. Vamos lá. Maluco! Assassinaram o meu general! Assassinaram o meu general, doido! Alguém assassinou o meu general! O Ambrose, que era o meu general aqui, foi assassinado. Caramba! Que babaquice, doido! Como é que eu vou fazer pra tomar essa cidade aqui? Eu vou fazer o cerco, não tô nem aí. É um castelo, vou precisar de arma de cerco. Não tô nem aí quantas vão ser. Acho que eu vou fazer uma... Vou fazer um cerco de três turnos aqui. Que maluquice, cara! Do nada o meu personagem tava morto. Vamos matar esse exército aqui mais fraquinho. Vamos lá. Olha pra onde os caras tão indo, doido! É sempre assim, né? Vambora! Avançar um pouquinho... Cara, eles vão subir pra cima de morro. Que babaquice, doido! Vamos lá! Nós temos arqueiros, né? Nós temos a vantagem de ter os arqueiros. O que faz com que a gente possa meter um monte de flechada nos caras. E é isso aí, tá ligado? Vamos mandar pra cima. Milícia, milícia, milícia. É tudo arqueiro, doido. É tudo arqueiro, cara! Como é que luta contra essa merda? É a máfia dos arqueiros, doido. Eu já tô tomando flechada de lá? Eu já tô tomando flechada, cara. Eu vou deixar o pessoal aqui pra eles atacarem. Será que consigo matar essa cavalaria aqui? Mata os mamelucos aqui. Morreu? Boa, morreu. Charja os arqueiros aqui. Eu posso dar um fake charge, não posso? Mas acho que não vale a pena, não. Eu tô aprendendo a charchar, galera! É só dar dois cliques que a gente consegue charchar. Aham, bota pra correr aqui o pessoal. Agora a charge aqui. Basta uma cavalaria bem posicionada. Olha isso. Mata esses mamelucos aqui, porra! Olha isso, cara! A perseguição é eterna. Eu vou matar. Eu vou ficar indo atrás, velho. Não, não vou atrás de ninguém, não. Que se foda, velho. É muito chato ficar indo atrás desses caras. Vamos ir atrás das unidades deles. Pra não precisar gastar a estamina dos cavalos aqui. Mata aqui. Cara, vocês não estão matando nada, arqueiros. Vamos ficar parados aqui na nossa aqui, tranquilo. Vamos formar a montaria aqui de novo. Pra ela não gastar muita... Estamina. Enquanto eu lido com os arqueiros inimigos ali. Acho que eu já consigo ficar aqui e atirar ali naquela direção já. Vamos lá. Tocou a trombeta. Charjou. Boa. Acabamos com os caras. Agora sim, mano. Eu tava estranhando a cavalaria nos primeiros episódios do jogo. Muito, muito ruim, assim. Eu não tava conseguindo utilizar a cavalaria. Eu achei que o jogo tava bugado. Mano, por que que vocês tão... Com uma formação... Toda cagada. Vamos charjar aqui esses caras aqui com o general. Beleza, botamos pra correr aqui. Acho que a gente conseguiu aqui. A gente só vai perder a cavalaria ali porque o jogo é troll com a gente. Ou não vai perder nada. Acho que não vai perder nada. Vamos charjar aqui. Os mamelucos tão atirando na gente. É foda, mano. Como que a gente dá um jeito nesses caras, hein? Boa. Ganhamos aqui. Não perdemos nada. Não perdemos nenhuma unidade. Nada. Cavalaria comeu a bundinha de todo mundo aqui. Não perdemos nada aqui. Acho que tá matando. Vamos lá. Vamos atacar com o general, né? Meu... Cara, vocês são nojentos, velho. Vocês são a pior coisa que tem, arqueiros. Porra, os caras vieram pra cima, vocês não mataram ninguém. Agora vocês vão tomar a charge. Vitória. Olha lá. Eu quero pagar fiança. Não, eu vou executar. Eu tenho dinheiro. Eu tenho dinheiro. Agora que eu vi, vou executar. Consegui vários arqueiros do Líbano. Eu vou tá montando um exército... Um exército muito maior agora. Será que eu consigo vencer esses caras aqui? Eu acho que eu consigo vencer esses caras aqui. Olha o assassino aqui no meio da gente. Vamos lá. Não! Ah! Não! Ninguém consegue atacar... Ficou parecendo aquelas... Ninguém consegue atacar, velho. Tá de palhaçada. Tá de sacanagem, meu. Vamos lá. Vamos pegar... Você. 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 E mandar pra cá. Um exército aqui de cavalos aqui. Ó, o cara aqui. Não dá pra roubar as mercadorias do desgraçado. Ele vai acabar roubando as minhas. Vamos abrir uma... Uma... Uma trade aqui. Ó, sabe o que eu tô sentindo falta? Não... Não... Não entendam mal, galera. Eu tô sentindo falta de... Escravos. É... Não tem nenhum escravo pra gente... É... Como é que se diz? É... Recrutar aqui nesse lugar aqui? Templar Sergeant. Acho que Templar Sergeant é bom, não é? Eu acho que eu tenho que fazer... Guarnições dos castelos... Pra poder ter unidades melhores agora. Chega de brincar. Eu acho que eu já tenho um exército bem grande agora, não tem? Deixa eu ver esse castelo aqui. Esse castelo pode ser onde ir recrutar cavalo. Deixa eu ver uma parada aqui, ó. Settlements Detail, não. É... Building Browser. Estábulos. Templar Conf... Ah! Eu vou ter que pegar o castelo... Vou ter que pegar a fortaleza. A gente ainda é castelo. Então... Vamos de Night Stable. Stable, né? Aqui eu vou fazer... Só infantaria nessa região aqui. Então vai ser só assim mesmo. Pronto, agora a gente tem um exército decente aqui. Assim que recrutar essas unidades, a gente desce e vai pra cima dos caras. Vem você pra cá. Pronto, já tem um general aqui. Que é um membro da família. Maluco! Se tem uma coisa que esses nobres faziam bem, era produzir soldado, hein? Porra! Vamos lá recrutar dois espadachins aqui e tá bom. E esses arqueiros libaneses vão ser a salvação do nosso exército. Hail, my king! Hail, my king! Eu tinha certeza que eu tinha recrutado mais. Acho que tá tudo aqui. Yala! My suit orders! Ou não. Hail, my king! Onde é que estão meus arqueiros? Ah, tá tudo aqui. Tá tudo nesse exército aqui desse cara aqui que o general foi assassinado. Aqui em cima... Aqui em cima tá construindo, né? Qual que é a religião daqui? Vou precisar de um padre. Já tô até vendo isso. I'm gonna need a priest, né? Esse castelo aqui, acho que eu vou fazer um porto aqui, na moral. Na real, não. Comida... Peraí. Comida, estrada, depois um porto. Aqui vamos fazer estrada nessa cidade e um mercado. Ou uma igreja. Não. Já tem uma igrejinha aqui. O padre vai dar conta. Esse exército aqui não consegue tomar a cidade ali porque tem muito arqueiro. Então eu não sei o que fazer. Não tem soldado bom aqui. Aqui tem... Ah, tem como sim. Tem como tomar a cidade lá em cima. Vamos recrutar uns arqueiros. A gente vai usar muito arqueiro. Vamos usar tipo muito. Deixa eu ver uma parada aqui. Ó. Já vem todo mundo que tá aqui. Pra cá. Mesmo que vá ter revolta, eu diminuo a taxa aqui, ó. Pronto. Pra gente treinar esses caras aqui. Pra eles conseguirem recuperar a vida pra gente poder recrutar o pessoal. Aqui em Damascus é... Uma cidade menor, mas eu preciso de economia em Damascus. Essa mina vai me dar mais 500 de grana. Vai ela. Aqui, comida. Ótimo. Tamo safe. Mais ou menos. A gente tá ganhando uma grana... Cabulosa, eu diria. Uma grana cabulosa. 50%, 30%. Vamos ficar aqui com o Papa. O nosso Papa. Nosso padre. 30% de catolicismo aqui vai subir. Fica aqui dentro. Maluco! Mameluco! Vamos passar. Cadê nosso emissário? Pera aí. Eu queria ter relações boas com o Império Bizantino, mas... Me parece que eu tô tendo muita dificuldade de encontrar... Olha! Trade. É uma coisa que eu posso fazer... Trade. Mapping Formation. Vamos lá. O bizantino que é uma aliança, é? Eu vou aceitar. Olha lá. Caraca! Olha o tamanho do Império Bizantino! Ah, é, pronto. Relações com o Império Bizantino tão boas. GG, a gente tá tranquilo agora. Não vai ter guerra com os bizantinos. Vamos lá. Ok. Olha isso. Ahn... Tem um general bem forte. Eu vou lutar contra esses caras aqui... Pra conseguir tomar a cidade... De Duminá. Acho que se eu vencer a guarnição mais o exército, eu consigo ganhar. Se eles perderem, esse exército é destruído. Vamos lá. É o seguinte, maluco. Esse cara vai aparecer nas nossas costas, né? Ou eu tô errado? Esse cara vai aparecer nas nossas costas, provavelmente. É... Eu acho que ele vai aparecer, né? Vamos ficar vendo. Vamos ficar de olho aqui, que eu acho que esse cara vai aparecer aqui atrás. Opa! Eles tão do outro lado. Eles não tão aqui. Eles tão do outro lado. Eu confundi aqui a direção. Eu acho que eu vou só ficar aqui, mano. Vamos usar a cavalaria aqui... Pra acabar com aquele inimigo. Essa cavalaria aqui eu não vou usar, porque ela é como se fosse um capitão, né? Mas os demais aqui... Eu vou usar pra charjar aqui e tirar a vida dos malucos. Nossa, essa... Essas unidades de milícia vão dar trabalho. Tomara que nossos arqueiros sejam tão bons quanto eu esperava, né? Vamos lá, arqueiros libaneses. Se funcionar do jeito certinho a batalha, a gente elimina a guarnição sem perder muitas vidas. E logo em seguida a gente destrói o inimigo lá atrás, né? Eu acho que eu tenho que dar um charge ou pelas costas ou pelos lados aqui. Senão não vale a pena, não. Vamos lá, libaneses. Vamos ver a flechada voando. Olha! Na primeira saraivada morreu... Morreu mais de... Vale a pena, esses arqueiros são bons. Começa a charjar... Vai pra cima. Caramba, já morreu 30 já, doido. Olha isso. Esses caras são muito bons, esses arqueiros. Olha isso, cara. Eles perderam todo mundo aqui, os caras. Vamos atirar aqui agora, nesses caras que sobraram aqui. Porque tomaram esse charge violentíssimo aqui. Será que vai precisar de... Pronto, conseguimos, galera. Vou perseguir os caras pra eles... Não saírem com vida da batalha. Ok. General inimigo capturado, conseguimos. Vamos terminar de matar aquela guarnição ali. Eu vou dar aquela acelerada. Deixa a cavalaria matar os caras ali. Matou? Acho que matou. Acabou aqui. Ok. Tem bastante gente ali, né? Agora que eu tô vendo, galera. Olha isso. Tem gulãs. Tem arqueiros. Tem cavalaria... Pesada do general. Tem... Arqueiro mameluco. Vai ser difícil, cara. Tem... Nossa. Tem lanceiro. Ferrou, doido. A gente vai ter que tomar um cuidado da porra aqui. Vamos lá. Se lutar errado, perde, tá? É aquela parada. Lutou errado, perdeu. A barrinha ainda tá um pouquinho pro lado deles, ó. Nós perdemos pouco e eles perderam pouco também. Em porcentagem de aliados. Quando eu chegar aqui em cima com o meu exército, eu vou charjar com a cavalaria. E a gente vê se consegue matar bastante. Arqueiro mameluco. 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 Archer mameluco. Vamos charjar aqui. Eu acredito que nossos arqueiros libaneses são melhores, tá? Do que os arqueiros mamelucos. Vamos lá, cavalaria. Boa, charjou. Eu pensei que eles não iam levantar a lança pra charjar. Ih, maluco. Sai daqui, sai daqui, sai daqui, sai daqui. Fudeu. Já era, tá? A gente já perdeu essa cavalaria aqui. A gente já perdeu essa cavalaria aqui. Já era. Já era. Perdemos a cavalaria. Nossa senhora. Esses arqueiros aqui vão tomar um charge. Não adianta. Vamos ter que voltar pra cá. Não adianta, cara. Tomamos. Tomamos aqui. Lutamos errado. Já era. Acabou. Acabou a batalha, tá? A gente lutou errado aqui. Fudeu. Os arqueiros tudo morreram. Caralho, mano. Que horrível. A gente tava ganhando essa merda, cara. Matamos o general inimigo. Se a gente vai ganhar ou não. Os caras tão tacando flecha de fogo na gente. É foda, mano. Complicado, galera. Vamos ganhar aqui na meiuca aqui. Aqui já era, tá? Charjaram a gente aqui fudido. Vamos mirar lá na frente. Com os nossos arqueiros. Talvez a gente mate bastante. Caramba, conseguimos ganhar troca aqui ainda, Duny. Se a gente não matar esses gulãs aqui, já era. Eles vão chegar no melee e vão ganhar da gente. Eu não sei como a gente vai fazer isso aqui com esse capitão todo fudido. Mas vamos charjar aqui esses caras aqui. Talvez dê pra matar um bocado aqui. Não acredito, cara. Eu não acredito que a gente tá ganhando. Essa batalha deu tudo errado desde o começo. Vamos mirar aqui nos caras aqui. Nossos arqueiros libaneses são melhores. Eu pude perceber isso. Fácil, fácil. Nosso general deu aquela escapulida, né? Fazer o quê? Nem todo general é um herói. Nem todo general é um herói. Mata. Os gulãs tão chegando na gente. Mas eu acho que a gente consegue matar eles. Cacete doido. Cacete doido. Boa, fugiu. Aqui já era, quebrou aqui. Boa, maluco, que batalha insana. A gente não chega nos caras ali, ó. Eu vou mandar os caras eternamente atrás ali. Só pra gente não ter aquele exército atirando na gente. Essa é a batalha que a gente sai na capa do Batman. Pronto, matamos um monte de arqueiro aqui. Sobrou só um pessoal. Aê. Malanco. Ah, ganhamos. Eu vou executar todos vocês, babacas. Do Miá é nossa. Você vai ser o novo comandante da gente. Os cruzados saquearam Zara? Eita, doido. Os cruzados saquearam uma cidade cristã. E o Papa excomungou eles, cara. O Papa excomungou os caras ali. Por terem... Saqueado uma cidade cristã em Veneza. E eles estão vindo agora pra Terra Santa. Meu amigo. Pano de abobado. Vamos tá retreinando esse pessoal aqui. Fazendo comida. Caramba, os sarracenos não fizeram nada de útil aqui. Vou fazer uma igreja, doido. Igreja aqui. Pra gente ter o Islam. O Islam. Que é a religião da pós. Eu vou te matar. Eu vou só auto-resolver isso aqui. Correu. Filho da mãe. Pronto, mata aqui. Maluco! Olha o exército de Al-Sweiss. É o maior exército do mundo árabe. Mais uma revolta aqui, cara. Vou ter que voltar aqui. De onde é que sai tanta revolta, cara? Pronto. Essas revoltas aqui, acho que eu tô entendendo. Essas revoltas são... Elas são do... Do Islam, né? A religião aqui, ó. Tá causando revolta, doido. Tem que acabar com essa religiãozinha dos caras aqui. Como é que tá aqui o exército de Ascalon? Eu ia recrutar o quê aqui? Era só infantaria, né? Eu ia recrutar... Só infantaria aqui em Ascalon. Em Arsuf eu ia recrutar cavalo, né? Aqui acho que eu ia recrutar... Arqueiro. Aqui tinha que ser uma parada mais... Deixa eu ver, talvez... Vamos fazer comida aqui pra crescer a cidade. Damascus. Large town. Como é que tá a ordem pública aqui? A ordem pública tá boa. A religião tá atorando. Vamos fazer um town watch. Uma vigia da cidade aqui. Porque vai começar a ter invasão dos caras, né? Já tô até vendo, mano. Recrutar sempre umas duas unidades aqui. Porque a gente vai acabar enfrentando exércitos cristãos que não são... É... Que não são aliados do Papa, né? Os caras tão vindo pra cá pra saquear. Pra matar, roubar e destruir. Agora a gente tem um puto exército aqui. Vamos lá. Esse exército aqui vai ser um exército de patrulhas. Vamos vir aqui. Vamos matar o mercador dos inimigos aqui, né? Eu acho que eu não tenho mais o que fazer aqui. Aqui em cima tá tranquilo. Cadê o nosso inimigo? Ele vai vir por onde? Eu quero... Eles saquearam Veneza. Então eles vão vir pelo Oriente Médio aqui. Ou... Eles vão vir pela... Pelo pedaço aqui da... Do leste... Do leste europeu aqui, né? Como é que vai ser? Como é que vai ser? Acho que não tem muito o que fazer. Bom, galera. Bom, galera. Eu vou tá encerrando por aqui. No próximo episódio, a gente vai tá... Atacando, provavelmente, Al Sway. Não sei se a gente vai tá tomando Al Sway. Mas se tudo der certo... Será que dá pra assassinar o Saladin? 5% apenas. Não tem como assassinar o Saladin, não. Bom, até o próximo episódio. Onde a gente vai tá tomando a cidade de Al Sway. E nos livrando dos nossos sarracenos aqui nessa região. De uma vez por todas. Fui!